Eu vi um mano de glock balançado e comecei a jogar Profissão, perigo, gosto disso e vou te instigar E bota de quatro, vem me machucar E bota de quatro, vem me machucar Olha a grata, ele teve tempo, ele que passou a tinta. Olha a grata, ele teve tempo, ele que passou a tinta. Vou no talento, mexendo, vou no talento E eu vou descendo no talento Se você fica cansada, você desce para um pouco Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Fica uma vez, fica de novo Mano de Glock, balançado e comecei a jogar Profissão, perigo, gosto disso e vou te instigar Me bota de quatro, vem me machucar Me bota de quatro, vem me machucar Olha a graça, ele teve tempo, ele que passou a tinta Valeu, gente Eu vou descendo no talento, subindo vou no talento Mexendo vou no talento, vai aprendendo Eu vou descendo no talento, subindo vou no talento Mexendo vou no talento, vai aprendendo Eu vou descendo no talento, mexendo, vou no talento Se você fica cansada, você desce e para um pouco Fica uma vez, fica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Fica uma vez, fica de novo